Caros internautas, bom dia, boa tarde, boa noite Para você que está vendo mais um vídeo do canal Na mira do futebol O sucessor escolhido do Flamengo fica perto de cenar com Domenech Torrent para o lugar de Jorge Jesus O técnico espanhol ex-auxiliar de Guardiola Terá contrato até o fim de 2021 E as premiações ainda estão em discussão Depois de um processo seletivo na Europa A diretoria do Flamengo está perto de sacramentar a contratação de Domenech Torrent Que será o sucessor de Jorge Jesus O'Flaherty Em um jantar em Madrid no último sábado Está próximo de virar casamento Eu falto mínimos detalhes para o espanhol assinar o contrato Até dezembro de 2021 Quando termina o mandato do presidente Rodolfo Landim A negociação avançou nesta segunda-feira Quando os valores e detalhes do contrato foram colocados à mesa A questão sobre as premiações ainda está na discussão E faltam poucos detalhes para o acordo ser sacramentado No primeiro encontro O vice de futebol Marcos Brás E o diretor Bruno Spindel Apresentam o projeto do Flamengo E o técnico explicou sua metodologia E a forma de jogo Que deseja implementar no time Uma figura que se manteve longe dos holofotes Mas que teve participação decisiva nas negociações Foi o empresário Carlos Leite Desde então Em janeiro Tem autorização do agente João Patris Jr. Para a procura dos clubes no Brasil O espanhol De 58 anos Foi auxiliar de Guardiola no Barcelona Bayern de Munique E Manchester City E comandou o New York FC Entre 2018 e 2019 A ideia do Torrent É levar o Flamengo Apenas Três Integro da comissão técnica Um número menor do que os Os de Jorge Jesus Um deles é Jorge Gers Em que trabalhou no New York FC E havia sido Escote no Barcelona E fez parte da comissão do Manchester City Na época de Guardiola Além de escolhido Dominic Torrent Marcos Brás E Bruno Spindel Conversaram olho no olho Com outros candidatos da Europa O espanhol Fernando Ierro E os portugueses Jorge Jorge Carlos Carvajal Este foi o último No entanto Deixou o Rio Ave Acertou com o Braga É isso Está procurando E parece que Vai pintar um Espanhol No clube de regatas Flamengo Deixe seu like Deixe seu comentário Abraço a todos Até o próximo vídeo Fui Tchau Tchau Tchau